E vem dançar o meu piseiro Que hoje vai ter vaquejada O meu cavalo tá na pista E a morena na arquibancada E vem dançar o meu piseiro E hoje vai ter vaquejada O meu cavalo tá na pista E a morena na arquibancada Vai ter piseiro Vai ter cachaça E as moreninhas Tudo liçadas Vem balançando o bumbum Vem quicando vai Vem rebolando o bumbum Rebola meu bem Vem balançando o bumbum Rebolando vai E o vaqueiro tá na pista E hoje tá querendo mais Vem balançando o bumbum Vem quicando vem Vem balançando o bumbum Rebolando vai Vem balançando o bumbum Vem quicando vem E o vaqueiro tá na pista E hoje tá querendo mais Chama Chama Olha o sonho Vem balançando o bumbum Vem balançando o bumbum Vem balançando o bumbum E hoje vai ter vaquejada O meu cavalo tá na pista E a morena na arquibancada Vai ter piseiro Vai ter cachaça E as moreninhas Tudo liçadas Vem rebolando o bumbum Vem quicando vai Vem rebolando o bumbum Rebola meu bem Vem rebolando o bumbum Vem quicando vai E o vaqueiro tá na pista E hoje tá querendo mais Vem rebolando o bumbum Vem quicando vem Vem rebolando o bumbum Vem quicando vai Vai rebolando o bumbum Rebola meu bem E o vaqueiro tá na pista E hoje tá querendo mais Rapê Produções e Aventos Bora meu parceiro Andrézinho Teclas Rota pra descer no fim Se é sucesso, vaqueiro toca